A CIDADE NO BRASIL 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 E eu saber, nem a causa que os itais se serviu perfeitamente E eles falam-nos para deixar ao dono de povo a gente Eu não acredito, por Deus te impresso Se gostas de mim, diga-te a todos que é mentira Foi o senhor que arranjou isto tudo Pois fui, e eu, e tu E que mal há nisso, se dei-o assim porventura desprezar Deixa-o estolar, Aurora, que ainda há de ser muito felizes Chora, ameaçada, chora Não é com lágrimas, clava-se a vergonha E o destino que eu estou é morrer até pegar Quem nasceu na gandarela, por força tem de chorar Que o destino que eu estou é, é morrer até pegar Quem nasceu na gandarela, por força tem de chorar Que o destino que eu estou é, é morrer até pegar Quem nasceu na gandarela, por força tem de chorar Que o destino que eu estou é, é morrer até pegar Que o destino que eu estou é, é morrer até pegar Quem nasceu na gandarela, por força tem de chorar A CIDADE NO BRASIL 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 Já não gagueja, pois não, é uma grande certeza. E agora é muita atenção, e agora é muita atenção, que eu vou pôr cartas na mesa. O culpado disto tudo é o Sr. Ruizinho, que vai acanhar a aurora. A aurora, coitadinha, tramou todo este arreio. Era ele que lhe odava as cartas do Zanarinha, cartas que ele guardava. E a aurora, coitada, não os liga. Que canaia, que o seu fado, se joelhos o pôr. Se esperem um culpado, porque o resto é melhor. Se esperem um culpado, porque o resto é melhor. A aurora, coitadinha, esqueci-me desta maneira. Foi fazer uma maezinha, certa noite, a montagem. Este mel ao regressar, no caminho lhe apareceu. Há força a criabejar-te, mas pode esperar esse tempo. Que canaia, que o safado, o que merecia vencerei. Não se esperem um culpado, que eu vim estar tão perdida. Não se esperem um culpado, que eu ainda não segui, irmão. À prova da raparinha, ninguém aqui escutaria. E era sempre a mesma espírita, quando eu queria explicar. Mas agora que já falo com os nossos heróis. Por mais tempo não me cabe, e ponho os pontos nos equipos. Tu, Zé Maria, agora, posso crer-te, juro eu. Que a culpa não foi da aurora, que essa nunca esqueceu. Que a culpa não foi da aurora, que essa nunca esqueceu. Que essa nunca esqueceu. Que a culpa não foi da aurora, que essa nunca esqueceu. Que a culpa não foi da aurora, que essa nunca esqueceu. Que a culpa não foi da aurora, que essa nunca esqueceu. Tu, Zé Maria, agora, a culpa não foi da aurora. Mas quando é de calóra, da aurora, vai da sua tristeza embora, e vem o braço não acertar. Entrega-me a ela, olha aí pra ela, se tenta viver O mundo morreu, o sofrimento se muda em fazer Lá baixo o fiel, não tem rival, fechou-se a terra, vai nela Ninguém é confunde, é tão frio, é bom-te, não vai nada, vai nela Entrega-me a ela, olha aí pra ela, se tenta viver O mundo morreu, o sofrimento se muda em fazer Lá baixo o fiel, não tem rival, fechou-se a terra, vai nela Ninguém é confunde, é tão frio, é tão frio, é bom-te, não vai nada, vai nela Tinha-me a ela, é tão frio, é tão frio, é tão frio, é bom-te, não vai nada Que vitamina super o fiel, não vai numa na 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 Encarar a Andarela, olhar para ela, se quer de aprender Como num momento, os sofrimentos se mudam em fazer Só vai judiar, não tem rival, a cada serão da gala Enganhar, confundir, até fria, mundo não era nada sem ela Encarar a Andarela, olhar para ela, se quer de aprender Como num momento, os sofrimentos se mudam em fazer Só vai judial, não tem rival, a cada serão da gala Enganhar, confundir, até fria, mundo não era nada sem ela Enganhar, confundir, até fria, mundo não era nada sem ela Enganhar, confundir, até fria, mundo não era nada sem ela Porém me espanta a tua alegre condição Gente que sofre e te canta A alma junta a garganta e nas mãos do coração Gente tão mal compreendida que não querem compreender Mostra aos outros o que é vida Dizes que é prazer e lisa Dizes que é rir e sofrer Oarsa em Brateira Toda conramãe Toda aquela Buta cancela Sadas as caninas Saas as caninas Saas as caninas Suas itens E elas estão pobrezinhas Na alacuelas Na alacuelas Em curatela Em curatela Já vai honrado o seu lar Corpo cansado O ganha-pão E em cada canto O espelho é o canto O risco e o pranto E em cada canto O risco e o pranto